Oi, não sei falar português, mas agradecemos aos fãs de Samambaia e aos amigos do Brasil por assistir aos vídeos. Também agradecer por todos os seus comentários nas redes sociais. Esperamos que você continue curtindo os vídeos do Paraíso Verde. Nós te amamos. Obrigado. Bem-vindos ao outro episódio do Paraíso Verde de Atatio Ida. Sou Leica, sou e eu sou o seu host, e nós acabamos de falar hoje em português, para que nós temos uma quantidade de fãs do Brasil, que, entretanto, tem 50% de turnos vivos no mundo do Brasil. Também agradeço a vocês, que estão de Corsou, Aruba, Bonneiro, Saint-Martin, Saba, Saint-Eustáceas, também Estados Unidos, principalmente em parte de Florida, Holanda e também Suécia. Obrigado a vocês. E aí, nós estamos, irmãos, assistindo um fãs muito popular no mundo. E se você for ver o fãs, vou estar aqui direto com o fãs. Se trata aqui de Nefrolépis. Nefrolépis, também conhecido como Swart Fern, Fish Bone Fern e, na Corsou, não sei mais, carlosamente, Lissing Bay. E o fãs aqui é mais popular, mas não sei mais, não sei mais, e é de área tropical e subtropical do mundo. Sua característica principal é a produção de Stoulons. Stoulons é uma coisa que você quer ter raiz, mas não ter raiz. Esta Stoulons passou na Stoulons, tem pouca raiz, mas já chiquito mesmo, que esse é um nutriente da terra. Pero Stoulons aqui serve para reprodução. Vou tapar um pouco de terra, riba e Stoulons, e vou sacar mata novo. Também, Nefrolépis também conhecido por sua Spornan, de forma de NIR. Nanta forma ronda, plama completo, Bode e Blanche, e de forma de NIR. Essas são duas características principais de Nefrolépis. Também, nós podemos ver que é uma marcha fácil para cuidar, seja dencas ou pavodicas. E é uma mata que gosta muito de claridade. E ela vira mais bonita ainda com a claridade filtrar. E a Nefrolépis, por geral, a Blanche, tem mais ou menos 20 ou 50 Blanche em 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 Blanche. Mas, de forma de NIR, você vive em Blanche em Blanche em Blanche em Blanche em Blanche em Blanche em Blanche. A peça mais importante para não se torne bem para não se torne o NIR e o Nefrolépis também. A peça mais importante para não se torne demais para não se torne o NIR e o NIR e o NIR. A peça mais importante para não se torne o NIR e 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 o NIR. A peça mais importante para não se torne o NIR e 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 o NIR. Bastante boa paz! Como o NIR e o NIR mulho nos cursando? Como vocês como成am? Como começar o NIR e o NIR e o NIR e o NIR e o NIR. Aqui é o NIR e os NIR e o NIR. O NIR e o NIR Exaltata A TIR. O NIR significa o NIR e o NIR e o NIR e o NIR as Vive nas. em Blanche em Blanche em Blanche em prata. O barrotente digital é um corpo diferente para não se torne. tem uma forma de color, uma forma de color com o tigertin, né? Dois color, dois diferentes color, que é o nome do tiger fur. Que não é só para você ver, é o blanco quão bonito, tá? E mais claro, tem estourões, né? Com a característica de Nefrolipis. Outro aspecto importante, tá? Se não é para que a Nefrolipis quede bonita, nós temos que usar um bebê para a terra. Para que a Nefrolipis quede bonita, e agora para que a Nefrolipis quede marrom, que quede marroso, significa que a terra tem tiquitera. Estourões crescem sem tanto, dentro do pote, que apenas tem terra a sobra, e aceita três segundos, com dor de quantidade de estourões, mata-se asfixia. E não tem suficiente terra para nutrir, e mata-se vai atrás. Nós podemos cortar e matar, tem dois, três vidas, para que a Nefrolipis quede marrom, não tenha medo, porque a Nefrolipis quede marrom, nada não passa que mata. Com a corda, três vidas, para que a Nefrolipis quede marrom, separa, tudo é bom terra para encontrar, e para que a Nefrolipis quede bonita para encontrar. A Banda de Nefrolipis exaltata, Tiger, nós temos essa guitarra. Então, uma Nefrolipis exaltata, Rousseffeltii. A característica de Rousseffeltii, tem um blá, com um rousseffeltii, com um rousseffeltii, na ponta, e é um fardo, que eu conheci, e também é um rousseff de nursery, no Corsal, se eu vou pagar um bom, tem um amigo de nosso aqui, para que a Nefrolipis exaltata, tem um barriga, e é um barriga, nós não estamos tão bem, então eu vou pagar o seu rousseffeltii. Aqui, tem um outro Nefrolipis exaltata, mas tem uma variante estranha, que tem dois diferentes tipos de blá, um blá, com uma roupa similar a uma Verona, que eu vou mostrar para vocês, e um outro, um blá, exaltata, que é um amigo, porque nós podemos colocar tranquilamente uma Nefrolipis exaltata Verona Spaces, por cima tem dois diferentes blá, mas trata-se de uma mesma maté, não é bom, tem dois maté, não é assim, tem dois diferentes blá de uma mesma maté. que nós vamos, que é uma grande história de verona, mas tem dois anos. Nefrolipis exaltata Verona, um blá cheiofinho em um bolo, de um bolo, que é uma maté, uma matéria mais bonita, mas, ao mesmo tempo, delicadas, só uma maneira para telerar, mas tem um blá cheio, mas tem uma matéria mais bonita. Aqui nós vamos ver um outro varão, e aqui tem um Nefrolepis hirsutula, e aqui tem uma quantidade de cabelos chiquichiqui finos, e aqui vamos ver uma diferença entre uma hirsutula e uma exaltada, porque uma exaltada não tem nada que cabelos hirsutula, nem uma hirsutula, e aqui tem um Nefrolepis hirsutula e uma espécie, mas que bonita está na final de Blachi, esse roffl vira como Kamigai, esse é um pouco mais característico disso aqui, e essa é para errada, essa é a lanta para para vai de l'air e não tem rumo, e essa é a Blachi bonita também com a Santa Mira. Olha, essa banda aqui, aqui atrás aqui, tem um outro Nefrolepis hirsutula, mas aqui está super boa, e é algo diferente, porque a Blachi não tem um Wave, mas na sua ponta não tem um Kamigai, de maneira que não se veja agora. Tem para mim também, para mostrar a versão. Sim. Ok. Olha, tem dois, não tem um Nefrolepis hirsutula, mas aqui tem um espécie, então aqui está super boa, então aqui tem um nome. Quando você disse, olha, aqui tem um Nefrolepis hirsutula comum, olha, tem um aqui, aqui tem um aqui, tem um aqui, tem um aqui, tem um aqui, mas o Blachi está tão simples, é um Wave. Então, é assim, de uma maneira e outra. E depois disso aqui, há diferentes variantes que nós acabamos de mostrar para vocês. Arriba, nós temos um Nefrolepis cordifolia super ba, não, pom pom, sorry. Nefrolepis cordifolia pom pom. Dicom, na final, saca seu pom pom. Diferente Blachi, com o Splet fez outro. A cor de folia tem um que você pode reconhecer também, quando o Blachi está tão pequeno. Assim como um Nefrolepis, o Blachi está tão pequeno, tem um cor de folia. A cor de folia tem uma variante diferente, nem com a nossa mostra para mostrar um aqui. Vamos lá. Di lado tem toda uma beleza. Aqui tem um Nefrolepis hirsutula. Aqui tem um Nefrolepis. Sabainan. Sabainan. É par se o nefrolepis, outro chama nefrolepis pendula, pero é nefrolepis pendula, sublace na chiquito, me interessa, sublace na más grande e na archiabó. Na baia abó. É punta da baia abó. A boia, correto. E o nefrolepis de forma, de forma, de totalidade durmiendo arriba do outro. Tenha en cuenta, é nota mesmo coisa que uno que não se mira o hobby de mercado, que se chama nefrolepis falcata macho, que não se mostra bastante aqui rato. É macho, o nefrolepis é o mais verde escuro, e é punta na baia abó, porém, que é horizontal. Também é macho, está lombra, o nefrolepis é bastante. Correto. Esse aqui, su verde, está doffo. Doffo. Pero um becky, você tem que ver, macho, com roupa e renda na corção, o time. Esse aqui está um nefrolepis falcata, mermot tail, na final de ablace, está bem a split, mas isso é, já, é o zwemfendi, o zemmerman, não? Aqui, você tem que ver, um outro, um nefrolepis falcata, furcans, esse é o ablace na punta da más chiquita, e esse é o ablace na tur, o lugar que está bem de mata, para ver que não somos doce. Esse aqui tem um nefrolepis estranho, bom, não se querem na primeira instância, com um nefrolepis, o suzoblace não tem que ver, ronda, pequeno, safe, mas, para ver, quantidade de estoulões, com as características de nefrolepis, esse aqui tem um espécie, nunca não tem nome, ainda, ainda, não sei, esse aqui tem um nefrolepis, exaltata, sublachina, esse aqui é um comum, o nome é Common Fern também, Common Fern, aqui tem um outro nefrolepis, exaltata, espécie, não é esse nome, mas, se você olhar, esse é o ablace na antigo, estávido, e não está, como se chama, croncal, croncal, mais bonita, e está, um pouco lento, cabe até vira punta, fina na punta, e aqui também tem um outro tipo de nefrolepis, exaltata, e aqui tem um nefrolepis, biscerrata, isso é um que você não se olha aqui, não é? esse aqui não é um mato comum, como tem na casa, dentro, sobre o biscerrata, não é um pouco mau, sem sentido, é um ornamental, o ablace, você tem que separar de outro, o ablace é um gigante, e o ablace vai virar 5 metros largo, mostra aqui, é um aqui, você sabe como são os três ablaces bostonenses, nefrolepis, exaltata, não é um apelido hoje, ah sim, bostonenses, exaltata, aqui, esse não é assim, não explica o que é agora, esse aqui tem um nefrolepis, exaltata, saci, seu ablace vai virar muito pequeno, mas cada um ablace vai virar um ablace, pequeno, pequeno assim, porque assim é um pouco, como é uma menina, dons, dons, after, não? e também vai virar, já, que por isso? tem um pluma, é um pluma, que é uma forma, não? mas fina, mas delicada, mas delicada, e está aqui, não tem que ver mais ali, mas, quando você não tem algum outro, cordifolia, quando você não se explica, cordifolia, dá dois, aí, seu ablace, não tem um pouquinho, doble, dois ablaces, dentro outro, mientras, vamos dizer, um com mais enkel, e essa aqui, tem nefrolepis, lemon bottoms, e essa aqui, nós vamos estar honesto, com isso, com roupa e forfila, para criar na cor, só, e está enkel, com a mata, com esse um pouco mais frio, mas, e dois, sim, é excelente, full solo, e é mais bono, com isso, outro, com a roupa e solo, e é mais bono, é isso aqui, e essa aqui, é o nefrolepis, que é a cordifolia, ramhorn, e tem esse cacho, não? sim, cacho binano, então, é croncal, e outro, é blach, é steif, duro, é erect, para bailar na área, mais bonita, aqui, vamos lá, vamos lá, de orquídeas, não gostam só, não é dendrobium, não gostam, não gostam, aqui, gostam de olhar, e fazer com a nossa mira, a outra coisa, é o nefrolepis falcata, conhecido também, como macho fern, e o nefrolepis falcata aqui, é bastante grande, no bicho, é de casa 3 ou 4 metros, também conhecido como brot sword fern, é diferente, por lo que nós mostramos, agora, que o nefrolepis falcata, é um pouco de colorado, para sobre, essa aqui, vai largar para mim, cabe até drum, e o blach, de maneira suleica, explicado anteriormente, está verde, escuro, pero liso, tanto lombrando, lombrando, mientras, o outro, está alto. Essa aqui, está produzindo roupas, que se botar na casa, é tendência, para bohar, de um outro, mata, não está roupa grande, pero, é um, mata, que sempre está welcome, de um balcão, também, está ganhando um pouco de claridade, é vira algo, macho, macho, bonito, também, outro nefrolepis falcata, é essa aqui, é essa aqui, é a furcão, nefrolepis falcata, furcão, também, você pode olhar na final, de um balcão, forma uma maneira, rabo de piscar, não, talvez, seja, onde tem também, um fishtail, sword fern, e essa aqui, é uma única, que vai levar em outro lugar, que vai vender mata também, mais para trás, do que um outro tipo, de um balcão, sabe que esse balcão, é um pouco mais mal, comparado com, é um de macho fur, e é menos verde, escuro, está mais claro, então, por último, não sei se você gosta, se você gosta de uma piscina, não é? passa bem na jungle, sim, passa a piscina, não sei se você quiser, vou olhar mais aqui, nós vamos mostrar, um outro, um varão, que é, nefrolepis acutifolia, é um monstro, de um varão, e a cutifolia, o balcão, pode virar 3 ou 5 metros largo, oriundo de Borneo, de áreas tropicales, subtropicales, e o balcão, não é um pouco rosto, na sua punta, não é um pouco rosto, mas é um pouco rosto, e é um varão, e tem um varão, carrega poucos balcão, 20 ou 50 balcão, e é um varão, para mim, a minha família está na sala, de centro-class, em varão, é um varão, para que, segundo o barco, se fornece, é um varão, e é um varão, uma cama, aqui eu vou mostrar, uma grande etapa, é apenas, isso começa a chegar, até quando chegar, e quando chegar, é nefrolepis acutifolia, se fornece outro ford é normal nefrolepis se fornece, estou buscando um que está reto, você fornece assim aqui, na rampa, então isso é um exondering na regla, se fornece, saque um nefrolepis acutifolia, se fornece uma un nefrolepis acutifolia, se fornece uma unha, se fornece, você sente que tem um estмеciamento de esporte, se fornece, tem um único nefrolepis que eu vejo, a forma de esporte de forma aqui, e queremos não se mover. Obrigado. Essa aqui é a Turcos para fazer esse episódio de hoje. Não se espera, se você gostou, você vai gostar desse capítulo de hoje. Like nos, share o vídeo com seu amigo. E se você não se inscreve ainda, assim é assim. Muito obrigado.